Viva o meu amigo natalício! Viva o pai do seu natalício! Viva os filhos do seu natalício! O que é isso? O que é isso? Seu natalício não tem filho, você tá dando viva os filhos do seu natalício? Ah, então viva os netos do seu natalício! Viva os netos do seu natalício! Viva o seu natalício que hoje completa mais um natalício! Viva! Ah! Mis amigos, distinguidos cavageiros, eu pido meijones de desculpa por não tener el dom de la palabra caramba, porque yo soy muy rude, muy bronco e sin preparo alguno. Muito bem! Mas o que é isso, rapaz? Cala a boca! Você tá ouvindo o homem dizer que é bronco, que não tem preparo nenhum, que é muito rude e você tá dizendo muito bem. O que é isso? Apoiado, seu natalício. Prosigai na vossa hora dela. Eu não mereço tantas atenciones, eu não puedo receber manifestaciones. A comoção me embarga a voz, a voz me embarga a palavra, a palavra me embarga o coração e o coração me embarga a sangra. Ih, menino, vai depressa, chama o desembargador que o homem tá ficando embargado. Sem embargo, yo me alegro tanto, me conmuevo tanto e tengo tantas palpitaciones que me prejudica la huerta. Ora, coraje, seu natalício, coraje. Logo agora que a gente tá brincando, o senhor tá pensando na horta. Deixa a horta que o hortense toma conta das hortali. No, mi amigo, es la huerta del pescoço. Ué, o senhor tem a horta no pescoço? Como é que as verduras vêm lá do quintal? Cararaca, todo que me pertence é sujo. Ah, não faz mal, tudo que o senhor pertence é sujo. Quando o senhor puder, manda limpar. Eu quisiera tener, caramba, la sabedoria de Don Juan Tenorio, la voz de José Mojica, la belleza de Dolores del Rio, el talento de Sancho Panza, la inteligencia y la bravura de Don Quixote de la Mancha para decirles que todo que tengo no es mío es de ustedes. Muito bem. Seu natalício, eu quisiera buscar nos anéis da história o dedo da eloquência para lhe apontar como o único homem que não tem feitiço de gente, para fazer má a quem quer que não seja. Juan, se la pata está cocinada, sirva la bebida e dé patada a estes senhores. Que é isso, seu natalício? O senhor tá mandando um empregado dar patada na gente? Juan, suspenda la pata e sirva pé de porco para estes amigos. Meus senhores, o seu natalício é um homem caritativo. É o homem que tem feito mais caricatura aqui na cidade, acompanhado da sua carametade, a Dona Carolina Carraça del Carreta. Mil graças, meu amigo Jararaca. Seu natalício, meus senhores, é um homem de valor, um homem cheio de dinheiro, mas um homem sem vaidade, sem orgulho, sem caráter, sem prestígio e sem compostura social. Viva seu natalício! Viva seu natalício! Vamos entrar na boia! Viva seu natalício!